Olha só, a Isabelle Oliveira encara a Grazielle Gouveia na categoria até 57 quilos. Depois o Marcos Paulo enfrenta o Patrick Padovani na mesma categoria de peso entre os homens. A Luana Oliveira vai enfrentar a Maria Eduarda na divisão até 60 quilos. Depois o Ramon Furtado encara o Rafa Porto também até 60 quilos. O Junior Robão enfrenta o Vitor Sommer na disputa de cinturão dos 67 quilos. E o Carlos Felipe encara Jean Felipe até 63,5 quilos. E aí as três últimas lutas com disputas de cinturão também. O Felipe Fontes enfrenta o Leandro Douglas com 54 quilos. O William Fernandes enfrenta o Felipe Rosa até 75. E o Thiago Bader enfrenta o Leonardo La Sombra da Argentina. Aprende o reloginho na sua tela, está valendo cinco minutos. Na verdade, três minutos e cinco rounds da luta principal dessa edição do Ataque Fight. Muay Thai profissional na tela do Canal Combate. O campeão Thiago Bader de vermelho e de azul. O desafiante, o argentino Leonardo La Sombra. Ali o cinturão até 71 quilos. O campeão é o Thiago. É embalado pela torcida, o Bader. É a entrada. Os dois no clinch. Começaram bastante agressivos, né? O Bader no high kick. Trocaram diretos. Mais uma combinação do brasileiro. Ó, deu uma balançada ali no Sombra, hein? Tá bom do argentino, hein? Tá bom do Sombra! Vai cair, vai cair, vai cair! Interrompeu o árbitro. Tá nocauteado em pé, Olá Sombra. Tá nocauteado em pé. Vamos ver se vai continuar. Vai cair. Tá maduro. Vai voltar e vai cair. Tá maduro, Sombra. Vem pra cima o Bader. Pra delírio da torcida. Vem pra manter o cinturão. Vem pra manter o cinturão pro Brasil. O Sombra tá enrolado, hein? O Bader segue. Volta a sequência. Jeb direto. Vai cair o Sombra. É guerreiro o argentino. Segue de pé, mas tá bambinho. Tá madurinho pra cair. Toma mais uma cotovelada. Um minuto de luta ainda. Joga uma ajoelhada no clinch. É guerreiro o Sombra, né? Mas dá pra ver que ele tá bambu, ó. Recebe mais um direto. Entramos no minuto final. Vem com paciência. Cotovelado entrou, hein? Já era! Tiago Bader mantém o cinturão até 71 quilos. Implacável! Senhoras e senhores, resultado oficial na defesa do cinturão do ataque forte na sua 21ª edição. Aqui em Jaraguá do Sul, Arena Jaraguá, por nocaute, senhoras e senhores, o vencedor é do corner vermelho, Tiago Bader! E aí o momento de respeito do Thiago com o Leonardo da Sombra. Não deu para o argentino. Que vitória acachapante. Que vitória acachapante. Que mock-out sensacional do Bader, né? A delírio da torcida, né? E aí defende o cinturão, o Thiago Bader, uma belíssima performance na noite desse domingo para delírio e alegria da torcida no céu. Pois é, André, como eu sempre falo, a minha memória é boa, mas sempre está sujeita a falhar. Eu acredito que tenha sido o melhor evento, o melhor ataque fight que nós fizemos até hoje. Realmente evento irrepreensível. Não teve nenhuma luta morna. Claro, teve lutas mais emocionantes e outras menos, mas assim, digamos assim, nenhuma ali menos do que nota 7, daí para cima. Show de técnica, né? E performance aí do Bader. Nota 10, né? Irrepreensível. Passou o caminhão por cima. Então é isso. Show de bola, Luciano Andrade. Um beijo para todo mundo que ficou com a gente aqui. Desejar uma boa semana, boa noite e boa sorte para todos vocês. Até sempre. Combate! Pronto para a luta! Pronto para a luta!